Aleluia, aplauda o Senhor Jesus Aleluia, levanta suas mãos e continue adorando, diga glória ao Pai Diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo Diga Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar Aleluia, Jesus recebe nossa adoração, nosso povo, Senhor Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos Continue adorando o Santo Nome do Eterno Em nome de Jesus, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele Eu queria que você declarasse isso conosco em nome de Jesus Aleluia, Jesus Pedido seja o teu nome, Senhor Aleluia, Jesus Bendito seja o teu nome, Senhor Por toda a minha vida Oh Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida Aleluia, Senhor E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o mel Aleluia, que me tira dessa cova Oh Senhor Que me leva até Aleluia, Senhor Já vivou em terremotos Aleluia, Senhor Vendo forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz Me acabou Aleluia Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites E eu me sinto tão seguro Aleluia, Senhor No teu coro Ó altíssimo Decarim, não há, não há cante Não há te ouro Diga Não importa Diante da tua voz E não há doenças Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Aleluia Na voz daquele que Tudo criou Pois tua palavra É pura É pura Eu creio Escudo Para os que nem Me creio Aleluia Nós te exaltamos Meu Senhor Porque nós cremos Nesta verdade Nós cremos Que não há ferrores Não há portas E não é impossível Para ti Oh Jesus Nós te adoramos Nós te bendizemos Nós glorificamos O teu sinto nome Uma vez mais Nesta noite Senhor Oh aleluia Você pode declarar isso Você pode Diga, diga, diga Não há Não há canta Oh glória Diga, diga E a tempestade Se acalma Se acalma Se acalma Eu creio Senhor Na voz daquele que Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Pois Esta palavra É viva É pura É pura Ela é escudo Senhor Oh aleluia É pura É pura É pura É pura É pura É escudo É pura 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 Tão chorando Porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais se esqueceu Ele sabe O que você está passando E mandou Que ele está cuidando Lembrar de onde você via Onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Se abriu Nem vou colocar a mão Quando vou abençoar Não chore E quase que você Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar Se eu te colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Eu quero ouvir você Eu quero ouvir você Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Amém Amém Amém. 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 Glória a Deus, aleluia, glorificado seja Teu nome, Santo Deus. Aleluia, vamos socar em pé a igreja do Senhor, Isaías capítulo de número 58, abra as nossas Bíblias, Isaías capítulo de número 58, versículo de número 11, aleluia, Isaías capítulo 58, versículo de número 11, nos diz assim a palavra do Senhor, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a Tua alma em lugares secos, e fortificará Teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam, amém. Vamos orar, Pai no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Teu rio venha fluir, uma vez mais, mais sobre este lugar, manifesta a Tua glória, Senhor, manifesta a Tua mão libera sobre o Teu povo as Tuas bênçãos nesta noite, Senhor, repreende e desfaz toda a obra maligna, Senhor, que a Tua glória e a Tua nuvem de glória inunde este lugar. Eu te peço mais uma vez, Senhor, nesta noite, nos abençoa, nos fortalece, nos dá vitória em tudo, assim eu declaro um milagre para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Deus, nós te bendizemos, Senhor, te glorificamos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, eu queria que você não parasse de adorar, levanta suas mãos e diga glória a Deus. Diga, Senhor, a Tua glória me atraiu, a Tua glória me conquistou. Diga, Senhor, diga, Senhor, eu vim aqui para Te adorar. Oh, Jesus, recebe o louvor da Tua igreja, Senhor. Oh, aleluia. Eu poderia estar, diga, em qualquer outro lugar. Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não me ver. Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. E o dia quanto a glória vale mais que mil. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Que o dia quanto a glória, o dia quanto a glória vale mais que mil. Eu poderia estar, diga, em qualquer outro lugar. Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu. Que o dia quanto a glória vale mais que mil. É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração que o meu coração queimou até que descobriu. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela tua presença. Não me vejo sem a Tua presença. Não me vejo sem a Tua presença. O meu coração queimou até que descobriu. E o dia quanto a glória, o dia quanto a glória vale mais que mil. Levanta suas mãos e diga. 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 Deus, essa chama não se apaga e não se apagará, essa chama não se apaga e não Oh, aleluia, 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 nós te exaltamos Senhor, te bendizamos meu Senhor Oh, aleluia, 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 ale Seja teu nome, nosso Deus, está nesse lugar, queridos, aleluia, que eles vão se pôr de pé nesse momento, aleluia, glorificado seja teu nome, santo Deus, você pode adorar, você pode exaltar o nome do nosso Deus, ele está nesse lugar, aleluia, Jesus, aleluia. Santo, santo, Deus poderoso, diga Ele é santo, santo, santo Deus. Deus poderoso, diga Ele é santo, santo Deus poderoso. Deus poderoso, diga Ele é santo, santo Deus poderoso. Deus poderoso, diga Ele é santo, santo Deus poderoso. Amém. Amém. Senhor Jesus Eu não conheço Outra Canção Que lhe Descreva Imperfeição Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço Outra Canção Que lhe Descreva Imperfeição Eu não conheço Eu não conheço Outras Que lhe Descreva Imperfeição Diga Santo 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 Deus poderoso Diga que ele é santo 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 Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso A tua essência Santo Deus Jesus 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 Fica Glória Mais um pouquinho Glória Não vá Se antes Eu falo Como Tu és maravilhoso Tua Presença Alegrou esse Lugar Vida Senhor Pois o Pai Não Vida Senhor Vida Vida Jesus Mais um Domingo Vida Não Vida Não Vida 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 Tua 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 Presença Alegrou esse Lugar O Jesus Aplauda o nome dele, queridos Aleluia 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 Vamos colocar o capítulo mais uma vez Vamos colocar de pé mais uma vez Nesse momento estaremos recolhendo os dízimos e ofertas Para a manutenção da casa do Senhor Eu queria perguntar nessa noite Há algum irmão ou algum obreiro Que trouxe dízimo nessa noite Vai dízimar nessa noite Se tiver, levanta a mão A irmã vai dízimar nessa noite Pronto Pastor Gessé É porque a bispa quer orar por quem for dízimar lá em cima Ela quer abençoar Quem for dízimar nessa noite A bispa vai fazer uma oração pela sua vida Ali no gabinete, tá bom? Então Fala com o pastor Gessé Que ele vai te mostrar direitinho, tá bom? Tem mais alguém que vai dízimar nessa noite? A irmã Ali atrás Pronto Acompanha também o pastor Gessé O lembro dízimo Amém? Só as duas irmãs Tem mais alguém? O Senhor também? Pode acompanhar também, tá bom? Mais alguém vai dízimar? A irmã A obreira Maria de Jesus Também Acompanha Amém? Os demais levantam a mão direita Quem vai só ofertar Deixa eu abençoar a tua vida No nome de Jesus Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo Eu quero nesta noite Abençoar o teu povo, Senhor Com a tua bênção sacerdotal Senhor, eu quero declarar Sobre a vida de cada um Portas abertas Caminhos abertos Senhor, tu és o Deus Que abre portas Até onde não tem parede Tu és o Deus Que traz a luz Aquilo que está em trevas Tu és o Deus Que traz a existência Aquilo que ainda nem existe E eu quero decretar Declarar Profetizar Ministrar Toda sorte de milagres Sobre a vida dos teus filhos Honra a vida de cada um Abençoa a vida de cada um E dá vitória Em nome de Jesus Você que crê Dá glória pra Jesus Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não Então você... O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus Eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo Onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, não, não Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero A dor e o desespero Não te deixa ver Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Pergunta pra si mesmo Onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, não, não Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero Não te deixa ver Que Deus tem algo profundo Contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão É bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O que Deus tem pra ti, irmão O que Deus tem pra ti, irmão Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Pode dormir tranquilo Que Deus é contigo, meu filho Aplauda o Senhor dessa noite Deus é contigo Maravilha Coisa boa